Então hoje eu vou responder o comentário da Márcia Maria e a Márcia pergunta assim, pode comer ovo todos os dias? Eu digo, pode comer ovo todos os dias. A única contraindicação de comer ovo todos os dias é, por causa do colesterol, provavelmente é essa a pergunta, por causa do colesterol do ovo e tal, é se você tem colesterol já, se você tem um problema com o colesterol, se o colesterol está alto, o ovo não é mais indicado para você controlar o colesterol, mas ele causa, provoca o colesterol alto? Não, muito pior é bolacha recheada e tem aquelas gorduras trans todas, isso é ruim para o colesterol. O ovo pobrezinho, não, já passou essa fase que o ovo era ruim para o colesterol.